Laudo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronômicos. Futebol, Bahia e Vitória jogam nesse momento pelo brasileiro das séries A e B. E você vai ver que já começaram esses e outros destaques deste sábado 9 de outubro. Você confere agora aqui no BATV. Olá, boa noite. Muita gente deixou o Salvador para aproveitar o feriadão longe da capital. A movimentação foi grande em todos os pontos de saída da cidade. Quem escolheu o ferre enfrentou fila, aglomeração e empurra-empurra para conseguir embarcar. Em nota, a Internacional Travessias disse que o uso de máscara é obrigatório para todos e que vai intensificar a fiscalização. Sobre os cambistas, a empresa informou que vem atuando contra essa prática. Enquanto a aglomeração disse que atende ao limite de 75% de lotação das embarcações para pedestres e que sempre orienta os usuários para manterem distância adequada, tanto nos terminais quanto nas embarcações. E agora a gente passa o olho nos dados atualizados da pandemia. De acordo com o último boletim divulgado pela CESAB, foram confirmados aqui na Bahia, nas últimas 24 horas, 375 novos casos da Covid-19. Em relação às mortes também registradas nas últimas 24 horas, foram 7, já passam então de 26.900. A média móvel que é comparação dos dados indica que estamos aqui em estabilidade no número de casos e em queda no número de mortes. Sobre a taxa de ocupação dos leitos de UTI para adultos, a média no estado da Bahia é de 26% de ocupação e aqui em Salvador a média é de 27%. E a gente fala também sobre os casos ativos, pessoas que nesse momento estão com a Covid-19, 2.649 em toda a Bahia. E olha só, hoje o LACEN divulgou a detecção por meio de sequenciamento genético de mais de 63 amostras da variante Delta. Agora a Bahia tem ao todo 135 casos da variante, com duas mortes. Foi enterrado hoje o vereador morto a tiros em um bar na cidade de Santo Estevão, perto de Feira de Santana. Confira nos destaques do dia. A rede hoteleira de Ilhéus está comemorando a taxa de 90% de ocupação nesse feriadão, um momento de recuperação depois dos prejuízos causados pela pandemia. Vamos de esporte agora no BATV. Bahia e Vitória estão em campo nesse momento pelas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Vitória em casa, né, Renan? Mas ainda sem público mesmo, com a permissão. Boa noite. Boa noite para você, Camila. Para quem está acompanhando o nosso BATV, é um sábado movimentado. Desde já a gente deseja boa sorte aos times baianos. O rubro-negro, como você falou, joga em Salvador contra o Confiança, precisando, Camila, desesperadamente voltar a vencer ações do esporte aqui no BATV, Camila. E boa sorte também para o Bahia. Com certeza, verdade, para o Bahia também. Boa noite, Renan. E amanhã a vacinação segue em Salvador com aplicação da primeira e também da segunda dose, além da dose de reforço. Todos os detalhes você confere lá na nossa página G1 Bahia na internet. Hoje, um decreto do governo do estado prorrogou a liberação de eventos na Bahia e ampliou o número máximo de pessoas nesses eventos. A prefeitura de Salvador ainda não anunciou se vai ou não realizar o Festival da Virada e o Carnaval de 2022. Mas só a possibilidade das festas acontecerem já é o suficiente para aquecer as vendas. Pacotes e reservas em hotéis já estão sendo feitos e tem bloco com 80% dos abadás vendidos. Tchau. Tchau.